E aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Hunger Dragon Tô aqui novamente com o Dragão Cobra Tô aqui com uma das skins dele Que é essa aqui de armadura, né? Vamos lá Esse dragão aqui é a skin que eu mais gostei do Dragão Cobra O porco de água, o porco de um te dar de um monte Pimenta Pega esses passarinhos Nossa, meu Deus, meu Deus, meu Deus Show de bomba aqui, meu pai Como esse pessoal aqui inventou bomba Cheguei na cidade dos Goblins Aqui vou derrotar a cidade dos Goblins Cadê os Goblins? Cadê os Goblins? O dragão cobra O que vocês estão falando? Sangue dos olhos Ninguém mexe comigo Fogo, gente Fogo, ninguém vence Fogo A gente derrotou o gigante lá do cemitério No episódio passado Por lança chamas Lança chamas Corrente de ar Corrente de ar O nome desse lugar aqui Eu chamo De espaço Mas o nome dele mesmo O nome do lugar Do mapa É O além Ai, não estou conseguindo pegar meu bicho Só que a gravidade Só que a gravidade fica puxando a gente para baixo Aí fica difícil de jogar lá em cima Cadê? Deixa eu pegar essa abril maldito Cadê? Tem mais aqui Seus pelos verdes Pera aí Seus pelos verdes Meu Deus Não estou achando nem mais um goblins Cadê os goblins? Deixa eu dar uma olhadinha aqui 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 Que lugar sinistro Que lugar sinistro Que lugar sinistro Nossa Me matou Tá Então galera Eu vou finalizando o vídeo De hoje por aqui Com essa skin Do Sparkle Né? O dragão cobra Deixe seu like Se inscreve Valeu